Olá estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de inglês. Meu nome é Harismar e hoje nós vamos ter uma aula de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. E o nosso tema de hoje é conjunções correlativas. Então, para a gente iniciar a nossa aula, primeiro vamos ver o que são conjunções em língua portuguesa. Porque para a gente definir em inglês, primeiro vamos ter um conceito do que são essas conjunções. Aí na tela, você pode ver que as conjunções em língua portuguesa, nós temos uma definição, que elas são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Em português, nós temos alguns exemplos, como vocês podem ver na tela de vocês, nós temos as conjunções mais, as conjunções porém, contudo, todavia, ou, 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 portanto, porque, e muitas outras que com certeza vocês utilizam no dia a dia, a gente utiliza todas essas conjunções no nosso dia a dia. Tanto que em português, nós temos várias classificações, né, que com certeza vocês já estudaram em língua portuguesa. Bom, como nós já vimos um conceito aí do que são conjunções em língua portuguesa, vamos ver então, né, alguns exemplos ainda em língua portuguesa, tá ok? Então, veja aí na tela de vocês, nós temos três exemplos, para a gente, né, ficar sabendo um pouco mais do que são conjunções. Primeiro exemplo, tem aí, li muitas vezes a receita, para que não houvesse erros. Nós temos a conjunção, para que, que indica uma finalidade, como você muito bem pode ver na sua tela, né, tá grifado aí em azul, para que, e em língua portuguesa, indica uma finalidade. O segundo exemplo, também observe, né, que nós temos mais uma conjunção. A frase é, já chega de televisão, leia um livro ou jogue um jogo. Essa conjunção, ou, ela indica uma alternância. E o terceiro exemplo, como você também ainda pode continuar vendo aí na sua tela, temos a conjunção, se, se você comer tudo, você poderá comer sobremesa. Esse C, que tem aí uma conjunção que indica uma concessão. Em língua portuguesa, nós chamamos de conjunção, né, concessiva. Então, os que sabem melhor de língua portuguesa, né, conhecem, né, todas essas conjunções e os usos delas. Muito bem. É, em língua inglesa, nós temos, né, algumas conjunções. Vamos ver hoje, o tema da nossa aula de hoje, como eu já disse lá no começo, elas são as conjunções correlativas. Ou, em inglês, você pode ver na sua tela, correlative conjunctions. Né, aí, como é que se escreve em inglês. O que é que são essas conjunções correlativas em língua inglesa que nós vamos ver a partir de agora? A gente vai ver apenas algumas, não são todas. Então, nós vamos ver algumas, o principal uso delas, né, e a forma como a gente pode utilizar numa frase, num discurso, numa conversa, no dia a dia. As correlative conjunctions, em português, conjunções correlativas, são uma das maneiras que classificamos as conjunções dentro da língua inglesa. Esse tipo de conjunções tem como característica principal trabalhar em pares dentro das frases. Porém, as duas palavras que compõem a correlative conjunction, ou condições correlativas, sempre estarão separadas. A gente vai ver na prática, já, já, né, que as condições correlativas, elas sempre trabalham em pares. São sempre duas palavras separadas dentro de uma frase, né, que vem para expressar alguma característica, né, demonstrar alguma situação dentro de uma frase. Tá ok? Vamos continuar, então, na nossa tela. Eu tenho alguns exemplos. Antes de a gente ver os principais tipos de conjunções, nós temos alguns exemplos aí, que você pode ver na sua tela. Temos três exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte. My girlfriend is not only pretty, but also intelligent. Traduzindo, a frase minha namorada não é apenas bonita, mas também inteligente. Em inglês nós temos as conjunções correlativas not only, but also, como você está observando aí na tela, em azul, né, essa é um tipo de conjunção correlativa em inglês, que significa não apenas, mas também, né, a frase ficou, então, minha namorada, não é apenas bonita, mas também inteligente. Então, fez uma complementação, complementou, né, uma informação para essa frase. Segundo exemplo, que eu acho que alguns não vão concordar comigo, né, mas qual é a frase que tem? Brad Pitt is not as handsome as they say he is. Brad Pitt não é tão bonito quanto falam que ele é. Então, nós também temos as conjunções correlativas es, es. Mesma palavra, duas palavras, observe que elas estão separadas. Brad Pitt não é tão bonito quanto. Em português fica essa tradução. E um terceiro exemplo. Both my grandfather and my father worked in the steel plant. Ambos, esse both significa ambos. E o em significa e. Ambos, né, meu avô e meu pai trabalham na fábrica de aço. Em português eu poderia excluir o ambos, poderia dizer apenas meu avô e meu pai trabalham na fábrica de aço. Então, né, tá uma informação que complementa uma com a outra. Meu pai e meu avô. Continuando, observe que as conjunções correlativas nunca parecem sozinhas. Você viu nas frases que elas sempre são separadas e em pares, em inglês. Essas conjunções correlativas. E observe também que elas nunca aparecem um ao lado da outra. Então, nós já vimos que elas são em pares e são sempre separadas, em pontos diferentes da frase. Então, podemos perceber que as conjunções correlativas são sempre usadas para ligar elementos com a mesma função gramatical. Por exemplo, elas são usadas para ligar um subject, plus subject, ou um sujeito, mais um sujeito. Verb phrase, plus verb phrase, ou uma frase, né, do verbo. Uma frase verbal com uma frase verbal, uma sentença com uma sentença, ou uma oração, que é a clause, com mais outra oração. Então, elas ligam, né, sempre elementos que têm a mesma função gramatical. E aí nós temos mais alguns exemplos, né, eu tenho aí três exemplos. Meu avô não só bebe, que é o not only, mas também fuma, que é o but also, mas também, indica o complemento da informação. Então, eles estão indicando o complemento de uma informação. Meu avô não só bebe, mas também fuma. Segundo exemplo, James is as brave as his dad was. James é tão corajoso quanto seu pai foi. Tá comparando. Novamente, observe que estão separadas, né, trabalho em pares, mas separadas. As, as, tão quanto. E o último exemplo, I neither play soccer nor basketball. Eu não jogo nem futebol, nem basquete. Indica, então, ideias negativas. Novamente, as duas palavras separadas. Neither nor. Nem, nem em português. Então, vamos agora para algumas conjunções correlativas em língua inglesa. Eu não trouxe todas. Você vai ver apenas algumas e o principal uso dela. Porque não daria para a gente, né, na aula de hoje, falar de todas as conjunções correlativas, né, e detalhar se é o uso, mas vamos ver algumas que, com certeza, você, que já estuda língua inglesa, né, tá no terceiro ano, então já estuda língua inglesa desde lá do ensino fundamental, já viu essas palavras em algum lugar. Então, vamos lá. Conjunções correlativas mais importantes e mais utilizadas. A primeira delas é both and. Both and. Elas são usadas para ligar duas informações que se completam. E em português a tradução é e também. Fica dessa forma. A gente não vai traduzir palavras separadas em português. Ficam juntas, mas em inglês são usados separados. Olha o exemplo. We both sing and dance. Nós cantamos e também dançamos. We both and. E também. Segundo exemplo. My daughter plays both the piano and the guitar. Minha filha toca piano e também violão. Então, nos dois exemplos, as informações estão se completando. Então, o both e o and é usado para fazer o complemento. Próxima conjunção correlativa. Not only, but also. Como você vê aí na sua tela. Not only, but also. Elas são usadas para ligar duas informações que se completam. Essas informações precisam ter as duas orações, porque senão não há um complemento de sentido. A diferença é que a tradução é não só, mas também. Anteriormente, nós tínhamos umas que se completavam. A gente traduz com uma palavra só. E agora, a gente vê que é separado. Então, é um complemento uma da outra. Exemplo. John is not only rich, but also famous. John não é só rico, mas também é famoso. Observe que precisa do complemento. John não é só rico. Aí, a próxima frase vem para complementar o sentido. But also, mas também. Então, not only, não só, mas também o but also. Então, essa é a nossa segunda conjunção correlativa que nós estamos vendo. As conjunções correlativas. Not only, but also. Próxima, as, sou e redicência, as. As, sou é porque eu posso usar tanto as, as, lá no final, ou sou, as. Depende do sentido da frase. Elas são usadas para comparar dois fatores dentro de uma mesma frase. Quando você quer fazer uma comparação. Para comparar, você usa essas expressões. As, as ou sou, as. Dois exemplos para a gente ver aí. They are not so smart as it seems. Eles não são tão inteligentes quanto parece. Esqueci de marcar aí. Mas no exemplo é, are not so. Você observa o sou e observa depois da palavra smart o as. Sou, as. Tão inteligente quanto. Então, está fazendo uma comparação. E o segundo dezembro eu trouxe usando as, as. James is. As brave as his dad was. James é tão corajoso quanto seu pai foi. Então, fazer a comparação dentro de uma mesma frase. Próxima, either, or. Elas são usadas para informar uma escolha. Eu trouxe apenas um exemplo. É, para mostrar, né, o uso dessa conjunção. Either, or. Significa ou, ou. Então, é uma escolha. O exemplo eu tenho. We can go to either. Rio de Janeiro or São Paulo. Which one do you prefer? Podemos ir ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Qual você prefere? Então, observe. Either, ou, or, ou. Fazendo, então, uma escolha de possibilidades dentro, então, da frase. A próxima, whether, or. Whether, or, também, vai informar uma escolha, né, você vai, vai indicar uma escolha ou possibilidade. Mas a tradução fica da seguinte forma. Se ou se. Exemplo. I don't know whether I should buy a new phone or keep mine. Então, whether. Eu não sei se deveria comprar um novo celular ou se deveria continuar com o meu. Também fazendo uma escolha, mas agora a tradução é diferente. Se, mais na frente, ou se. E a, mais uma conjunção correlativa, neither, nor, dá a função de ligar duas ideias negativas e a tradução é nem, nem. Exemplo. I neither play soccer nor basketball. Eu não jogo nem futebol nem basquete. Então, neither, nor, significam nem, nem. E elas sempre trabalham com essas palavras. Neither, depois o nor. E para a gente finalizar a nossa aula, trouxe o exercício. Três questõezinhas rápidas que nós vamos resolver juntos. O primeiro é, escolha a palavra que completa a frase corretamente. Observe que eu tenho uma frase. He is neither handsome, tracinho, funny. Então, qual é a palavra que funciona, que trabalha junto com neither? É neither or? É neither nor? Acabamos de ver. Neither and, neither as, ou neither also? Qual vai ser? Qual será? Se você acabou de assistir a aula, vai ver que a correta é nor. Neither, o complemento dele é nor. E a frase, ele não é nem bonito, nem engraçado. He is neither handsome nor funny. Segundo exercício, selecione a opção que contém a conjunção que completa a frase corretamente. Aí eu tenho, Peter, Kate, applied for the job. A tradução da frase é, Pedro e Kate se inscreveram para o serviço, o trabalho. É whether or, either or, both, and, or as, ou so as. Nós vimos que quando eu tenho a ideia, né, de duas ao mesmo tempo, as palavras, a conjunção é, both and, both Peter and Kate, applied for the job. Pedro e também Kate se candidataram ao emprego. Letra C, opção correta. E a última, o último exercício, assinar a alternativa incorreta. Agora você vai dizer que a alternativa é incorreta. Tem a conjunção aí que está sendo utilizada de forma errada, tá? A primeira, I don't like neither coffee nor tea, son is both intelligent as funny, Carla isn't as skinny as her sister, we can both read and write. Eu vou marcar aqui as conjunções que tem aí, na primeira frase, que é eu não gosto nem de café nem de chá, neither nor. Tá correta? Tá, né, neither, o complemento dele é nor. A letra B, son is both intelligent as, son é inteligente e também engraçado. Opa, eu acho que achamos a nossa frase errada. Both, o complemento, não é as. Nós vimos, né, anteriormente, aqui atrás, que both o complemento é and. Então, né, a questão que está incorreta é a letra B, mas as outras eu tenho. Carla isn't as skinny as her sister, Carla não é tão magra quanto sua irmã, as, yes, tá correto. E o último, we can both read and write. Observe que lá no final já tinha até a resposta. Both and, não podemos ler e escrever. Então, a que está errada é a letra B. Ok, alunos, nós tivemos agora, né, nossa aula de inglês, conjunções correlativas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre conjunções correlativas em inglês. Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Na plataforma Eduque, você vai encontrar essa aula, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E todas as aulas do programa Escola em Casa estão na plataforma Eduque. Entre lá, acesse as aulas que você precisa, que você precisa revisar, rever, né, e veja quantas vezes você quiser. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto